Essa é a melhor batata assada que eu já fiz. Simplesmente deliciosa e incrível. Para iniciar nossa receita, vamos precisar de 1 kg de batatas. Nós iremos cortar as batatas ao meio dessa maneira. Aproveite para fazer essa receita para o seu almoço ou para o jantar. Todos irão amar o sabor. Depois de cortar as batatas, vamos passar todas elas para uma panela. Nós iremos colocar água até cobrir. Nós iremos cozinhar muito bem essas batatas para utilizá-las. Terminando de acrescentar a água, acrescente sal a gosto. Deixe essas batatas cozinhando por alguns minutos. Quando você perceber que elas estão bem cozidas, nós iremos retirar do fogo e iremos reservar. Agora nós iremos precisar de 1 1⁄2 xícara de manteiga derretida. Vamos acrescentar também 100 gramas de queijo parmesão ralado. Vamos misturar todos esses ingredientes. E em seguida, vamos acrescentar as batatas que nós cozinhamos. Aproveita esse momento e envia essa receita para todos os seus amigos e familiares. As pessoas precisam conhecer como preparar essa receita deliciosa e fácil. Tenho certeza que todos irão se encantar com o sabor dessa receita de hoje. Terminando de acrescentar as batatas, iremos colocar sal por cima. Vamos estar acrescentando a pimenta do reino a gosto também. E vamos acrescentar páprica a gosto também. Terminando de acrescentar os temperos, vamos espalhar a manteiga por cima de cada uma das batatas. Essa é uma receitinha fácil e rápida de fazer, perfeita para qualquer hora do seu dia. Feito isso, vamos acrescentar por cima das nossas batatas o queijo parmesão e a quantidade aqui é a gosto. É ou não é uma receita de dar água na boca de tão deliciosa que irá ficar. Nós iremos levar ao forno a 200 graus por 20 minutos. Feito isso, a nossa receitinha de hoje estará pronta. Veja só que maravilha! Com poucos ingredientes, nós preparamos essa receitinha maravilhosa de batatas. Faça na sua casa e depois me conte o que as pessoas acharam dessa receita. Irei cortar um pedaço, como de costume, para mostrar para vocês o resultado. A batata juntamente com o queijo parmesão ficaram simplesmente maravilhosos nessa receita. E o gostinho de manteiga derretida também combinou perfeitamente. Essa é uma receita com poucos ingredientes, que é super fácil de fazer. Experimente você também na sua casa e depois me diga o que você achou da nossa receita de hoje. Envie esse vídeo para todos os seus amigos aprenderem a fazer envio e também para os seus grupos. Deixe sua nota aqui embaixo de 0 a 10, pois assim eu irei saber se você gostou também. Um grande abraço para todos vocês que nos assistiram até aqui. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo.